Ministério Flor de Lins recebe na Cidade do Fogo Você só vai ser o que alguém do seu passado foi, se você quiser Vigilhão Celebrai 10 anos, segunda edição Dia 30 de maio, às 22 horas Uma gente vai! Uma gente vai! Participações 30 de maio, às 22 horas Rua Guilherme Santos Andrade, 1001 Mutom do São Gonçalo, Rio de Janeiro Informações 0 operadora 21 9808 3702 Ou 96590 0246 Traga um quilo de alimento não perecível Vigilhão Celebrai A Cidade do Fogo A Cidade do Fogo A Cidade do Fogo A Cidade do Fogo